Com medo, o homem que não quer mostrar o rosto, descreve para nossa equipe como foi abordado pelos assaltantes na linha do metrô. Um dos bandidos que roubaram o carro do vendedor, chegou a ameaçá-lo, quando ele tentou reagir. Desesperado, no meio da noite, ele ainda conseguiu registrar a ocorrência na Polinter, e agora aguarda as investigações. Eu venho na passagem do metrô, quando um mototaxista mais outro passageiro, um mototaxista de capacete e um passageiro sem, e atravessado na frente do carro. Como eu ia na passagem do metrô, não dava para acelerar o carro. Eu parei, eles pediram para mim sair do carro. Eu, moço, o que está acontecendo? Saia do carro, saia do carro. Eu ainda tentei, ainda, tirar pelo menos a chave e correr, mas aí eu não consegui, porque o mototaxista já desceu da moto e disse que se eu menos falasse, ele me matava. A violência sofrida pelo homem, que ocorreu neste local, na avenida Joaquim Nelson, no cruzamento da linha do trem, é reclamação constante dos moradores do bairro de Seu. Normalmente, leva o que? Aqueles roubos de celular? É, celular é mais comum, celular. Geralmente, como é estudante, tem também notebooks, aparelhos eletrônicos, né, que são os principais alvos. Alguém já tentou reagir, já se deu mal? Já, tentaram reagir, só que, graças a Deus, nunca ocorreu nada demais, né. A maioria reclama de pequenos furtos e roubos de celulares, mas não toma cuidado. Este homem considera que aqui tem um pouco mais de segurança. Só porque está no local onde trabalha. As paradas de homens aí é direto, toda manhã, tardezinha, é assalto direto. E como é que está o policiamento? Digamos que mais ou menos. As opiniões se dividem quando a pergunta é o que fazer para melhorar a segurança na cidade. Do investimento na educação ao maior número de policiais nas ruas. Hoje em dia é muito difícil, viu, presenciar alguma coisa, mas é mais na hora do almoço, que é mais perigoso, que o policiamento é mais fraco, o pessoal está fechado, menos gente na rua. Então isso aí não vai resolver tão fácil quanto o governo tomar a medida de procurar educar de berço. Se vai partir de berço, não é assim, pegar e prender, isso não resolve. O governo tem que se preocupar em educar a população. O governo tem que se preocupar, não é assim, pegar e prender.